Ficou com medo dele, não foi? No começo, sim. Mas já vi que não vai fazer nada. Por que ele está aqui? Quem sabe? Parece selvagem. Ficou com medo. Ficou com medo. Por que será que ele está demorando? Não sei. Ele não deve ter encontrado seu avô. Puxa, meu avô. Quando eu estou triste, imagino que ele é mesmo o meu avô. E me sinto muito bem. Eu nem conheci meus avós. Quer dizer, sou a mãe do meu pai. Ela gosta de você? Gosta, mas quase não a vejo. Não mora na cidade. Eu não gosto de ficar longe do meu avô. Quando eu estava no orfanato, eu não parava de pensar nele. Coitado. Estava muito preocupado comigo? Estava, estava. Por isso fui buscar ajuda. E mandou eu cuidar muito bem de você. Eu estava com muita dor. Ah, quer ver a cobra que te picou? Não. Ah, anda, vem. O moço está muito longe daqui. Tem muitas. Algumas. Mas uma é muito parecida com a que te picou. Anda, vem. 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 Olha elas aqui. Olha. O que comemos, Daniel? O que comemos, Daniel? A CIDADE NO BRASIL Nem me lembre, ainda bem que eu não estava com fome. Quando meu avô chegar, vou dizer para ele não comer nada que esse cara der. Ele vai ficar com muito nojo. Sabe, eu vou esconder as cobras para ele não poder nos dar. Assim a gente não tem que comer. Está tudo pronto, primo. Tem carta branca para persegui-los. Mas o que está fazendo? Não é nenhum bobo, primo. Está estudando a direção do vento. Bom, também é velocidade. Eu sempre falei, primo, é um Fonseca. E os Fonseca sempre têm razão. E os Fonseca sempre têm razão. E os Fonseca só tem razão. E os Fonseca sempre têm razão. Acho que vamos encontrá-los. Será que o seu avô vai achar a gente aqui? Não sei. E se aconteceu alguma coisa? Não, nem fala isso. Ele está muito velhinho para aguentar esse calor. E com aquela perna? Por que não vamos procurá-lo? Não, eu prometi que cuidaria de você. Mas eu já estou bem. Eu posso andar. Não, não. Aqui a gente está seguro. E esse moço foi procurar. E se não achar? Aí eu vou procurar. Mas não se preocupe, eu vou votar bem. Não acredita? Acredito. Porque se não acreditasse, não teria esperanças. Não voltaram. Não, 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 não. Olha só como está ventando. Eu acho que é por isso que estão demorando. Espera, primo. Eu vou pegar estas bermudas. Olha só. Ah, você é uma gatinha. Não quer ir de carona com a gente? Olha só. Ah, você é uma gracinha. É. Oh, primo. Espera aí, primo. O que foi? Me ouve, vovô? Não me disse que não ia acontecer nada. O que foi? Um bicho mordeu ele. Posso dar algo para ele? Vai ficar bem? Tem quanto tempo que não come? Só comemos ontem. Não se preocupe, vovô. A Alexandra está muito bem. E a gente está junto de novo. Pai, não deixe ele dar. Deixa ele. Vovô. Vovô, não vai morrer, vovô. 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 Você achou aqui? Eu morro, vovô. E a comida? Vovô. Não vai morrer, vovô. 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 Tem que cuidar da gente. Por isso não vai acontecer nada. Vovô. Vovôzinho. Não, 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 o que é isso? Não, 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 é melhor ele não comer. Não, senhor, é um bicho. São salamandres e escorpiões. Não, meu avô não comia isso. E você não vai dar isso a ele? Vocês querem que ele morra? Se ele não comer, ele pode morrer? Bom, então está bem. Está bem, Primo. Eu vou deixar você fazer como quiser. Na verdade, você conhece um negócio melhor que eu. Mas olha, quando vir alguma parada com telefone para eu ligar, pare. Quero saber quanto vão te pagar, Primo. Olha, quando meu avô vai acordar? Comi isso que comeu? Olha, há quanto tempo mora aqui? Não sei. Dez, cem, mil anos. Ah, mil anos. Acha que a gente vai ter que ficar tanto tempo assim aqui? Não. Vocês já podem ir. Eu acho que vamos mesmo. Não gosto desse lugar. O deserto é tão bom como qualquer outro lugar. Mas a comida é horrível. Vocês fazem a mesma coisa. Come o que as outras pessoas não costumam comer. Carne de vaca, de porco. Ah, mas e daí? Não é a mesma coisa o porquinho do que uma cobrinha? A cobra é mais limpa que o porco. Eu não quero comer cobra. Vai ter que comer muitas enquanto estiver aqui. Não tem outra coisa? O que eu dei ao seu avô. Ai, por que não vai ao supermercado? Não tem dinheiro. Quando decidi viver aqui, vi que o dinheiro não serve para nada. Aqui só me importa sobreviver. Mata esses bichos aí todo dia? Quando eu tenho sorte. E as cobras que estavam com você? É uma pena, mas elas terminaram. Na verdade, não. A gente enterrou. Onde? Ali fora. Perto da fogueira. 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 Perto da fogueira.